É muito importante. Nós já temos hoje 90 milhões de vacinas entregues, 90.664.000 vacinas entregues. Já temos em torno de 54 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. E o Brasil é um país continental. O Brasil vacina praticamente um Portugal a cada 15 dias, um Israel a cada 15 dias. Nós já temos 500 milhões de vacinas compradas. Nós já estamos fabricando a vacina no Brasil em dois laboratórios. Através do IFA, lá em São Paulo, no Butantan e na Fiocruz também. E seremos o primeiro país da América Latina a ceder vacinas, a vender vacinas para os nossos vizinhos também. Então é isso. Nós estamos lutando isso daí. Já somos o quarto país do mundo em vacinação. Já passamos o Reino Unido. Então entre 193 países que o mundo tem, o Brasil já é o quarto. Isso demonstra que nós estamos correndo com a vacina e fazendo o nosso dever de casa. Obrigado. 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 Obrigado.